Efeito estufa em mudanças climáticas, causas, consequências e desafios. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável por manter a temperatura da Terra em níveis adequados para a manutenção da vida. Ele ocorre quando gases presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o vapor de água, retém parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre, evitando que o calor escape completamente para o espaço. Esse processo é essencial para garantir que o planeta não seja excessivamente frio, tornando-se inabitável. No entanto, nas últimas décadas, a intensificação do efeito estufa, provocada principalmente por atividades humanas, tem gerado graves alterações climáticas, afetando ecossistemas, economias e a vida cotidiana. A principal causa da intensificação do efeito estufa é o aumento da concentração de gases de efeito estufa, GE, na atmosfera, devido à queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão e gás natural, a produção industrial, a agropecuária e ao desmatamento. O dióxido de carbono, por exemplo, é liberado em grandes quantidades durante a queima de combustíveis fósseis, enquanto o metano é emitido pela decomposição de matéria orgânica em aterros sanitários, pela fermentação entérica do gado e pelo cultivo de arroz. Já o óxido nitroso é liberado principalmente pelo uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura. Esses gases permanecem na atmosfera por longos períodos e intensificam a capacidade de reter calor, exacerbando o efeito estufa natural. As consequências desse aumento de GE são visíveis em diversas partes do mundo. O aquecimento global, que se refere ao aumento da temperatura média da Terra, é um dos principais impactos. Estudos indicam que, desde o início da Revolução Industrial, as temperaturas médias globais já aumentaram em aproximadamente 1,2 graus Celsius. Embora esse valor possa parecer pequeno, ele tem implicações drásticas para o equilíbrio climático do planeta. O aumento da temperatura global resulta em derretimento de geleiras e calotas polares, elevação do nível dos oceanos, maior frequência de eventos climáticos extremos e alterações nos padrões de precipitação. O derretimento acelerado das calotas polares e das geleiras tem sido observado em regiões como o Ártico e a Antártida. À medida que o gelo derrete, grandes volumes de água doce são liberados nos oceanos, contribuindo para o aumento do nível do mar. Comunidades costeiras em todo o mundo já enfrentam os efeitos desse fenômeno, como a inundação de áreas habitadas, a erosão de praias e a salinização de equíferos. Em alguns países insulares, como as Ilhas Maldivas e Tuvalo, a elevação do nível do mar ameaça a existência de suas populações, que podem ser forçadas a se deslocar para outros territórios. Além disso, a elevação das temperaturas globais afeta os padrões de precipitação, resultando em secas prolongadas em algumas regiões e chuvas intensas em outras. Regiões áridas, como o Nordeste Brasileiro e partes do Sahel Africano, enfrentam secas cada vez mais severas, o que agrava a escassez de água, prejudica a agricultura e aumenta a desertificação. Por outro lado, regiões temperadas, como a Europa e partes da América do Norte, têm registrado chuvas torrenciais e inundações mais frequentes, que causam destruição de infraestruturas, perdas econômicas e ameaçam vidas humanas. A frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, como furacões, ciclones, ondas de calor e incêndios florestais, também têm aumentado como consequência direta das mudanças climáticas. Tempestades tropicais mais intensas, como os furacões que atingem o Caribe e a costa sudeste dos Estados Unidos, têm causado danos devastadores, deixando milhões de pessoas desabrigadas e prejudicando economias locais. Ondas de calor, como as registradas na Europa e na América do Norte nos últimos anos, resultam em milhares de mortes, especialmente entre populações vulneráveis, como idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes. Outro impacto preocupante das mudanças climáticas é a perda de biodiversidade. Muitos ecossistemas, como recifes de corais, florestas tropicais e tundras árticas, são altamente sensíveis a mudanças de temperatura. O aquecimento global está levando à degradação desses habitats, ameaçando inúmeras espécies de plantas e animais. Os recifes de corais, por exemplo, estão sofrendo com o fenômeno do branqueamento causado pelo aumento da temperatura dos oceanos. Sem os corais, muitos ecossistemas marinhos perdem sua base de sustentação, resultando em colapsos de cadeias alimentares inteiras. A agricultura e a segurança alimentar também são seriamente afetadas pelas mudanças climáticas. O aumento das temperaturas, as alterações nos padrões de chuva e a maior frequência de desastres naturais comprometem a produtividade agrícola, principalmente em países em desenvolvimento, onde grande parte da população depende diretamente da agricultura de subsistência. Culturas como o milho, o trigo e o arroz, fundamentais para a alimentação global, têm mostrado queda de produtividade em algumas regiões, agravando a fome e a insegurança alimentar em várias partes do mundo. As mudanças climáticas também têm implicações profundas para a saúde humana. O aumento das temperaturas favorece a proliferação de doenças tropicais, como a malária e a dengue, que se expandem para áreas onde antes não eram comuns. Além disso, as ondas de calor aumentam o risco de insolação, desidratação e agravam doenças cardiovasculares e respiratórias. O aumento da poluição do ar em grandes centros urbanos, devido ao uso crescente de combustíveis fósseis, também intensifica problemas de saúde respiratória, como asma e bronquite. A crise climática exige uma resposta global coordenada, envolvendo a cooperação entre governos, empresas, sociedade civil e indivíduos. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa é uma prioridade absoluta para conter o aquecimento global. Medidas como a transição para fontes de energia renovável, a promoção da eficiência energética, o reflorestamento e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis são essenciais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, é crucial que os países desenvolvidos, que historicamente são os maiores emissores de GE, assumam a liderança na implementação dessas ações e apoiem financeiramente as nações em desenvolvimento que enfrentam os maiores desafios. A adaptação às mudanças climáticas também é fundamental para minimizar seus impactos. Governos e comunidades locais precisam desenvolver planos de adaptação que incluam a construção de infraestruturas resilientes, o gerenciamento sustentável de recursos hídricos e a proteção de ecossistemas vulneráveis. A educação ambiental e a conscientização pública são ferramentas poderosas para mobilizar a sociedade em torno da causa climática, promovendo mudanças de comportamento e o apoio a políticas de mitigação e adaptação. No Brasil, o papel da Constituição Federal de 1988 é central na definição de diretrizes para a preservação ambiental. A Constituição reconhece o meio ambiente como um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, estabelecendo a responsabilidade do poder público e da coletividade na defesa e preservação ambiental. Isso inclui a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável, garantir o uso racional dos recursos naturais e proteger a biodiversidade do país, que é uma das mais ricas do mundo. Diante da gravidade da crise climática, é imperativo que a sociedade como um todo, tanto em nível local quanto global, adote uma postura mais consciente e responsável em relação ao meio ambiente. A mudança nos padrões de consumo, a redução do desperdício e o incentivo à economia circular são ações que podem ser adotadas por indivíduos e empresas para reduzir o impacto ambiental. Além disso, a pressão popular por políticas públicas que priorizem a sustentabilidade pode acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, essencial para garantir a sobrevivência das futuras gerações. Em resumo, o efeito estufa, intensificado pelas atividades humanas, é o principal motor das mudanças climáticas globais, com consequências devastadoras para os ecossistemas, a saúde humana, a economia e a segurança alimentar. A resposta a essa crise exige uma ação global urgente, com foco na redução das emissões de GE e na adaptação aos novos desafios climáticos. Somente com a colaboração entre nações, empresas, sociedade civil e indivíduo será possível frear os impactos das mudanças climáticas e construir um futuro mais sustentável para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!